Ah amor que eu gosto pra tu Tá Não dá Obrigado viu Nada Cadê a colher? Pra que tu quer colher? Pra mim tomar o Danone Tu quer colher pra tomar o Danone? Com certeza E como é que vou tomar o Danone? Tu não sabe usar a tua língua não Eu vou usar a língua pra mim tá tomando o Danone Não sabe colocar Não Tu não sabe colocar a boca e chupar com a língua não É muito ceboso É ceboso? Com certeza Tu tá reprovado Por que eu tô reprovado? Você tá reprovado Eu acabei de fazer um teste contigo e tu não passa em nada Isso é paranoia, tua cabeça já sabia Paranoia Paranoia, tu não passa em nada Tu não tem maldade de nada pelo amor de Deus Pra que eu vou ter maldade? Tu tá reprovado Reprovou Pega as suas coisas e vai daqui Tu tá ficando paranoia da cabeça Tu tá ficando paranoia nada Não Nada a ver Faça o seguinte Pega as suas coisas e vai daqui Não Tu tá ficando paranoia Não sabe Colherzinha Tu não é criança não Não Sai fora Aprenda a fazer as coisas direito Sai Sai Olha aqui me dê me dê também, você também vai aqui, pra você